Não há pena, não há pena Não há pena, não há pena Não há pena, não há pena Até paguei de mim Mas me tem no avançamento E que um dia vão me aplaudir Porque eu vou conseguir Jesus é do meu lado Então nunca vou desistir Daquelas que me desprezam Só por viver na pobreza Sem vão que isso não é pra sempre Chegará o momento de riqueza E tudo que a gente planejou Vamos comprar Vou realizar o sonho da minha mamã Vai, abençoe os que me pillam Protege os que me amam Livra a minha família Por favor, guarda a minha alma E os que o meu tempo imparem cadeira Pra me assistir a brilhar Porque depois vão cair E eu não vou vir levantar Não há pena Não há pena Não há pena Que tem o amor daqui Só quero te ver feliz Mesmo estando cansado Mesmo estando cansado Vou continuar a bolir Porque depois vão cair E eu não vou vir levantar Não há pena 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 Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele todo fará Primeiro passo é teu irmão, segundo é de Deus Estamos juntos, irmãos!